E vamos de mais perguntas sobre a loja, né? Vocês fizeram muitas perguntas, então dividi em mais vídeos. E as que eu não respondi aqui é porque eu acho que ficou uma pergunta muito complexa, que eu vou fazer um vídeo em individual para responder com mais detalhes. Vamos lá para a primeira pergunta. Você acha que compensa viajar para comprar as roupas ou pedir por correios? Isso depende muito do valor que você tem para investimento, depende se você está com condições de viajar ou não. Então, acho que fica muito restrito para quem tem filho, né? Às vezes não consegue alguma pessoa para deixar o filho, eu estou com alguma particularidade em casa. Mas a minha opinião, tá? Eu não tenho filho, então consigo viajar tranquilamente a hora que eu quiser, né? Então, sempre vale muito mais a pena você viajar para montar a tua coleção do que você pedir por correio. Eu estava fazendo aí umas comparações de custo-benefício, sempre sai mais barato, né? Até para mim, que tem o custo alto com passagem de avião, hospedagem, sempre sai mais barato viajar para buscar do que comprar por correio, tá? Sem falar também que você fica muito limitado, né? Somente aquela coleção de um determinado fornecedor, até porque quando você despacha no ônibus, pelo menos é assim na transportadora da minha cidade, tá? Quando... acho que eu toquei no microfone. Porque quando você vai despachar os fardos, né? Pelo menos é assim na transportadora da minha cidade, eles não juntam todas as sacolas e montam um saco, né? Um fardo ali para você. Você vai pagar ali por cada sacola que foi despachada. Então, por exemplo, aqui para Manaus, uma sacola pequena de São Paulo, ela custa R$70,00. Então, se eu comprar de cinco fornecedores diferentes, uma sacola pequena até média, vai ser me cobrado R$70,00 vezes cinco, né? Então, é um custo bem alto. Vale muito mais a pena você comprar para você conhecer novos fornecedores. Sempre que eu viajo para São Paulo, sempre coloco na minha cabeça, né? Novos fornecedores. Tem uma meta de conhecer novos fornecedores, né? Para estar trazendo aí coisas diferentes para a loja. Então, você conhece mais fornecedores, você consegue ter 100% de certeza do que você está comprando, né? Porque você vê uma foto no Instagram e quando chega a peça não é tudo aquilo, né? Principalmente quando você está conhecendo o fornecedor e você está comprando somente online. Sem falar que você tem inúmeras opções, né? Para estar montando a tua coleção, porque às vezes o fornecedor ele vende só cropped, o outro vende só saia, o outro vende só chemise. Então, você viajando, você consegue montar a tua coleção e, na verdade, até com menos dinheiro, tá? Então, na minha opinião, sempre vale muito mais a pena você viajar. Mas é claro que se você não puder, estiver com problema e tudo mais, não deixe a loja sem novidade, né? Compra por assessoria, pede para o fornecedor despachar no ônibus, mas não fica sem novidade na loja. Que, inclusive, foi o meu caso em dezembro, né? Que eu comprei por assessoria. Essa pergunta foi da Julie Setubal. Setubal, não sei como que se pronuncia o nome chique, né? Vamos lá para a próxima. É da AC Story. Como você faz para vender na Shopee? Não estou conseguindo, queria tentar. Então, já falei para vocês que todas as vendas que eu fiz na Shopee foi através dos grupos do Facebook, né? Já mostrei para vocês todos os grupos que eu participo. É só colocar lá no Facebook, Shopee, na barrinha lá de pesquisa, e filtra lá em grupos. Vai aparecer um monte de grupo. Grupo só de vendedores, grupo de compradores, grupo para você estar divulgando ali o teu negócio e tudo mais. Então, não consegui converter, mesmo as pessoas que seguem a loja, que são de outros estados, eu não consegui converter para comprar na Shopee, tá? Então, todas as vendas que eu fiz até agora foi somente para o público da Shopee. Então, acho que vale muito a pena você pegar aí pelo menos uma horinha do teu dia e fazer divulgação lá nos grupos, tá? Depois eu vou ver se eu faço um vídeo aqui separado, como que eu faço essa divulgação, que eu acho que no último eu mostrei só por cima mesmo para vocês. Mas é fazer uma foto bacana, uma foto atrativa, colocar algum texto legal, ou até mesmo você estar interagindo nos outros posts, né? Alguém pede indicação de alguma coisa, e aí você começa a interagir e divulgar lá a tua loja. Chama muita atenção também, foi assim que eu realizei muitas vendas, e acho que pode funcionar para todo mundo, tá? Qual o valor estimado que teria que ter para montar uma lojinha somente a parte de roupas? Então, agora está mais complicado, né? Porque tudo aumentou o preço, antigamente a gente encontrava muitas opções de R$10,00, tanto da parte de cima como da parte de baixo, de R$20,00, de R$30,00 mais arrumadinhas, e na verdade teve um aumento muito grande, né? Então é bem complicado para eu conseguir falar para você, porque primeiro você tem que definir qual vai ser o estilo da tua loja. Isso é algo que eu demorei um pouco para entender na minha loja, né? E que é normal, principalmente quando você faz sem ter uma consultoria, né? Você vai aprendendo mesmo aí no dia a dia. Então acho que o primeiro passo é você definir qual vai ser o teu público-alvo para você começar a verificar que tipo de peças você vai trazer para a tua loja. Vai ser uma loja aí mais popular, loja de preço único, então eu te aconselho a comprar peças que você consiga vender no máximo por R$100,00, né? Não mais que isso. Vai ser peça boutique, então eu já te aconselho a não ter na loja as peças muito baratas, porque talvez atraia um público errado para a tua loja, sabe? Então é delicado. Mas assim, a gente já viu aqui no YouTube mesmo que muitas pessoas começaram aí com R$200,00, R$300,00, R$400,00 vendendo roupas, né? E aí conforme foram evoluindo, chegaram até finalmente ter uma loja física, né? Então a dica é comece com o que você puder. Eu vou tentar me policiar mais para nas próximas vezes que eu viajar, quando eu mostrar as novidades para vocês, eu consegui falar os valores, né? Pelo menos naquele montante lá, quanto que deu em real. Acho que eu só fiz isso no último vídeo do Bom Retiro, né? Para vocês terem uma ideia. Mas eu vou tentar fazer com os próximos vídeos de novidade, que assim vocês têm uma média de com quanto valor X, né? Dá para você comprar tantas peças e o estilo das peças, tá bom? Acho que é o Ellen Gama. Sapato, seria um bom investimento trazendo do Brás para revender? Então, acho que é sim um bom investimento, né? Mas agora sim, só me responde. Isso vai ser um produto adicional para trabalhar na tua loja ou você vai ser uma loja exclusiva de calçados, né? Que aí se for exclusiva, tem muitas lojas, eu acho que no Sul, teve uma moça que perguntou no Instagram e aí, gente, eu não lembro. Eu sei que eu printei lá, as meninas mandaram indicação para mim, eu printei e mandei para ela, postei nos stories também, né? Que tinham outras pessoas interessadas e aí eram, tipo, fábricas do Sul e eles ainda faziam personalizados com a tua logo, né? Acho que dá um toque mais profissional, né? E sem falar também que eu acho que o custo vai sair muito melhor do que você comprar no Brás. No Brás eu vi lá uma loja, até mostrei para vocês uma loja de sapatos que era R$20,00 comprando cinco pares, né? Tinha rasteirinha, tinha sapatilha, tinha mule também. Só que comprando para... Comprando no atacado, né? Seria muito mais barato, acho que menos de R$15,00 cada pá. Então, acho que é sim um bom investimento, mas eu não sei se o Brás é a melhor opção, né? Mas tem que ver também os tipos de produto que tu vai trabalhar. Só aqueles mais basiquinhos, rasteirinha e tal e tal, acho que vale a pena comprar no Brás. Mas se você quiser algo mais sofisticado, acho que os fornecedores do Sul devem ter o melhor custo-benefício, tá? Ou ela em gama de novo. Normalmente, quanto em dinheiro você investe em compras? Depende do mês. Por exemplo, agora em fevereiro. Quer dizer que eu vou viajar agora em janeiro, né? Tô retornando no começo de fevereiro. Eu vou investir menos porque, né? Com tudo que a gente tá passando e tudo mais. E, na verdade, assim, vai ser uma mini coleção de verão, né? E repor algumas coisas que estavam faltando na loja. Vai ser, tipo, uma coleção como eu trouxe em novembro, quando eu trouxe em setembro, né? Acho que foi a coleção que eu mais gostei, assim, da loja. E vou trazer algumas reposições, principalmente jeans, que tá faltando muito pra loja. E eu acredito que, no máximo, assim, que eu vou gastar, vai ser uns 4 a 5 mil reais. Não mais que isso, tá? Até porque já tô com uma viagem marcada pra São Paulo. Então, eu não vou investir tanto nessa primeira coleção do ano, né? Mas, é aquela coisa, tá? Eu já tenho a loja física. Então, talvez seja um investimento diferente de quem tem uma loja online ou de quem tá vendendo porta a porta. Se bem que, assim, tem gente que vende porta a porta, que já veio aqui conversar comigo na loja, que comprou muito mais do que eu, né? Porque tem muito mais clientes e tudo mais. Nem pense em ter loja física. Isso é muito relativo, tá? Mas, comece com o que você tem e vai reinvestindo todo o dinheiro que entrar pra, assim, você conseguir aumentar o teu estoque, trazer mais peças e ganhar mais dinheiro, tá? Outro da Wellen Gama. Olha só, vai pedir musiquinha do Fantástico, né? Sem clientela ainda. Como conduzo minhas compras? Que tamanho estrago? Eu acho que, principalmente, pra quem ainda tá meio, né, perdido, né? Pra quem ainda não começou, eu acho que, principalmente, tamanho único e tamanho G, tá? Principalmente, se for modinha, né, as peças da feirinha de rua, você sempre vai encontrar tamanho único, tá? E aí, dependendo da forma, ele veste PM. Até um 40, mais ou menos, ficando mais, dependendo do modelo, do tecido, ficando mais colado no corpo, ok? Os tamanhos únicos de Fortaleza, alguns, eles vestem, tipo, até um 42, aqueles vestidos de elastec, né, eles vestem até o 44, de Fortaleza, tá? Agora, de São Paulo, eu tenho pra ser que as formas são um pouquinho menores, ainda não sei como é que é em Goiânia e em Pernambuco, né? Mas Fortaleza, eu acho um pouquinho maior o tamanho único, São Paulo, um pouquinho menor. E aí, se você for comprar as peças mais sofisticadas, mais arrumadinhas, peças boutique, né, que a gente encontra nos shoppings, eu te indico a sempre pegar tamanho M e G. E questões de tamanho, também, é muito a questão do gosto da cliente. Vou dar um exemplo pra vocês. Em novembro, eu trouxe um macacão muito, muito lindo. Eu só trouxe um desse macacão porque eu só consegui um. E aí, ele é tamanho G, né? Só que ele era aquele modelo que fica mais soltinho e tal, não fica agarrado no corpo. E aí, uma cliente minha foi na loja, ela usava P. E ela amou o macacão, ele ficou do jeito que ela gostava, mais soltinho, né, do que deveria ser, e ela não teve que ajustar nada. Então, olha só, uma pessoa que usava, que usa P, comprou uma roupa G do Brás. Então, essas peças mais arrumadas, eu indico você sempre comprar M e G, dependendo da modelagem, somente G. Geralmente, eles deixam lá um modelo aberto pra você ver, né? E aí, você consegue decidir entre os tamanhos. Geralmente, eu compro o G dessas peças mais arrumadas. É vestido, macacão, tá? E aí, super vende aqui na loja. Rainha Moda Feminina 1. 4 mil reais. Dá pra abrir uma loja física? Depende. Depende do que você vai querer começar, depende do tipo de roupa você vai querer vender. Eu sei que eu tenho muita coisa ainda pra arrumar na minha loja, mas eu sempre priorizei ter mercadoria, né? Ter roupas ali pra vender. Porque nada adianta você ter uma loja ali super bonita, já entrei em lojas assim, muito bonitas, teto todo bonitão e tudo mais, araras lindas, né? Balcão, chiquérrimo. E a loja quase não tinha roupa, né? Assim, era boutique, mas praticamente não tinham peças assim, roupas pra você comprar, né? Tava praticamente vazia as araras. Então, acho que você tem que priorizar acima de tudo as roupas, tá? Porque elas que você vai vender e que vai conseguir ganhar dinheiro e assim, reinvestindo, reinvestindo e conseguir viver do teu sonho, né? Não adianta nada ter uma loja muito bonita sem roupa. Uma dica que eu te dou é garimpar os móveis na OLX. Foi assim que eu fiz, consegui montar a minha loja. Comprei muitas coisas OLX usadas, mas assim, praticamente novas, tá? E aí também você tem que ver se vai ser loja no centro, loja no bairro, que você não vai ter que fazer nenhuma modificação no ponto, que sempre tem que fazer, né? Alguma coisa ou outra. Eu acho que você deveria estudar um pouquinho mais sobre o ponto, né? Que você vai utilizar. Vai ser em bairro, vai ser em centro. Os custos que você vai ter. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre os custos fixos de uma loja. Se você vai ter funcionários, se não, quanto que cobram da água do prédio, a luz e tudo mais. Pra que as despesas fixas elas não te atrapalhem, tá? Porque dependendo do valor que seja, isso pode ser um empecilho na hora de continuar com a loja aberta, tá? Agora, se fosse somente pra roupas, eu acho que eu diria qualquer valor que você tiver e comércio. Agora, pra loja física é um pouco mais delicado, porque tem que ver muitas questões, principalmente com o ponto. A caixa moda plus size, vale a pena abrir uma loja nesse momento de pandemia? Então, você tem que ter muito cuidado, né? Talvez, se você perguntou isso, você não deve ter a loja física ainda, será? E vende porta a porta? Então, é algo que tem que ter muito cuidado, principalmente pelas despesas fixas que uma loja tem. Mesmo que ela seja no bairro, que a gente sabe que as despesas são menores do que lojas no centro, mas todo mês você tem ali aquelas obrigações que você tem que cumprir. Por exemplo, aqui na minha cidade não está podendo funcionar a loja física, somente com atendimento online. Então, se de repente eu não tivesse ainda uma loja física, fosse só no online, não seria o momento que eu iria abrir, porque eu não estou podendo atender online, então não faz sentido, né? Então, dependendo da tua cidade, se você está funcionando normal, acho que sim. Aqui para Manaus isso não funcionaria, porque o online não está... A loja física, né? Ela não está podendo funcionar, acho que até o final de janeiro. Comprar online ou ir até o Brás? Fico um pouco receosa devido ao Covid de ir ao Brás. Acho que essa é a pergunta que mais me fazem, assim, né? Às vezes muda um pouquinho, mas é praticamente a mesma coisa. Gente, assim, esse é o momento atípico, né? Que a gente está vivendo. Então, acho que se você não puder ir, se você for grupo de risco, né? Claro que é muito melhor você comprar online até mesmo para não deixar de ter novidade na tua loja. E aí também fica a dica, né? Se o fornecedor não entregar online, tem assessoria também, tem Correios, né? Só que Correios demora muito aqui para a minha cidade. Aéreo também, que eu achava que aéreo era caro, mas não é caro. Só que os de São Paulo eles não enviam muito por aéreo, é mais a galera de Goiânia, né? Preciso correr atrás de fornecedores de Goiânia porque isso é... é uma mão na roda, né? Os fornecedores que enviam por aéreo até porque eles emitem nota fiscal. Então isso é muito bom. Mas assim, a minha opinião, né? É muito melhor você viajar, montar sua coleção do que você comprar pingado de fornecedor que você fica muito limitado. Mas realmente, nesse momento, se você não puder viajar, é melhor você pedir online e só tenha muito cuidado para não cair em golpe, tá? Todo dia eu recebo mensagem de pessoas falando que caíram em golpes de fornecedor, que não sabem como que vão reaver o dinheiro e a pessoa bloqueia, some, aí muda Instagram e tudo mais. Gente, é uma dor de cabeça horrível, tá? Então sempre tente comprar com indicação de alguém, tá bom? Vou começar a revender roupas com mil reais. Trago peças boas do Brás, com certeza. E te indico aí se você vai começar, né? Pegar algumas peças também. Não tenta pegar só peça modinha não, tá? Pega algumas peças mais arrumadinhas, Shopping Valtier, Shopping Valtier Premium, Shopping Total Brás, tem Shopping Porto também, Canindé. Tem muitas opções, né? De roupas mais elaboradas, mais bonitas, que vai te garantir aí um lucro mais saudável, tá bom? Porque evita, né? Pegar principalmente aquelas peças que você vê aí naquelas lojas de preço único, pra que seja o teu diferencial, né? E as pessoas tenham interesse em comprar com você, tá bom? Mas com certeza mil reais super dá. Acho que eu vou fazer um desafio desse lá em Fortaleza, que eu consigo comprar com mil reais lá no Buraco das Dias, quem sabe, né? Mas vamos ver. Essa é a pergunta da Carol, né? A Andrea Martins, gostaria de saber se é obrigatório emitir cupom fiscal para o cliente. Beijos, beijo, minha linda. Assim, eu vou falar como um MEI, tá? Não é obrigatório emitir nota fiscal, nenhum tipo de cupom, porque tem algumas lojas que a gente compra, e sai aquele cupomzinho, que é só uma impressão, né? Cupom de compra sem validade fiscal, alguma coisa do tipo. Então, nem aquele ali a gente tem a obrigação de emitir, tá bom? Então, não precisa. Agora, se, por exemplo, a cliente ela pedir e tal, você pode fazer um romaneio, até me deu uma ideia agora, eu vou ver se eu faço um romaneio de compras para a gente, que aí eu faço, eu faço um modelo, e aí vocês conseguem imprimir e tirar xerox, né? E aí consegue usar várias vezes na loja. Ou quem não quiser utilizar, outra dica legal também é o recibo, né? Às vezes a cliente, ela quer uma comprovação do que ela pagou e tudo mais, aí você pode emitir, comprar aqueles bloquinhos de recibo amarelo e faz. Mas já me deu uma ideia para fazer um romaneio de compras para a gente, acho que vai ficar bem legal, tá? Naí, para quem vai fazer a primeira compra, como saber a quantidade de peças e os tamanhos? Isso é o que você sempre me pede em tamanhos, né? Comece com um tamanho único, né? Você vê, você tem que pensar primeiro para quem você vai começar a vender. Ah, vai ser para as meninas do meu trabalho, as meninas da faculdade, vai ser para as meninas aqui do meu bairro, as minhas amigas, né? Então, como que é mais ou menos o estilo de roupa que elas usam, quanto que é mais ou menos o tamanho que elas usam, né? Se for modinha, gente, na frente de rua, você não vai, muito difícil, você vai encontrar tamanho G, geralmente é tamanho único, né? Que ele veste até um M lá em São Paulo. e se for as roupas mais arrumadas do Brás, né? Lá pelo shopping, aí sim você consegue encontrar a grade PMG e dependendo do fornecedor até o GG, tá? Então, eu acho que vale a pena você começar com o tamanho único, tá bom? Principalmente se for uma moda mais jovem, o tamanho único. Se você pegar umas peças mais arrumadas, peças boutique, pega também algumas peças de tamanho G, tá? Porque geralmente a modelagem, ela é pequena. Em relação à quantidade de peças, eu acho que vocês não deveriam se limitar a isso, porque eu acho que muita gente para, ou então assim, meio que trava, porque pensa, ah, eu vou ter poucas peças pra começar, não vai dar e tal. Começa com o que você tem, tá? Eu abri a minha loja em agosto de 2019, na verdade, praticamente setembro de 2019. E aí eu comecei com poucas peças, quando foi outubro, a loja, tipo assim, a gente contava os cabiges nas araras, sabe? Porque estava muito vazio, e a loja não tinha quase nada. Então, comece com o que você tem. Se eu fosse ficar com medo de começar com pouca peça, eu não teria iniciado a loja. A moda íntima é V e C. Dicas pra sair do fiado. Minha cidade é muito pequena. O que que eu faço? Já convido você que está assistindo esse vídeo a comentar aqui embaixo e dar dicas pra nossa amiga, tá bom? O que que ela pode fazer pra se livrar do fiado. e a gente sabe que às vezes é um costume muito, assim, ali enraizado, né? Em cidade pequena, que às vezes a maior parte da renda é da galera que trabalha na prefeitura, né? Que tem ali os cargos públicos, os pensionistas também. Então, que está muito, aquela cultura ali muito enraizada do fiado, né? E aí você vê isso em vários segmentos. Então, comente aqui pra mim como que, se você fosse, né? Essa nossa amiga que mora na cidade pequena e que está querendo sair do fiado, o que que você faria, né? Comenta aqui, por favor, que eu acho que é uma forma da gente se ajudar. Eu acho que é sempre você tentar buscar peças que as pessoas aí não vendem, né? Peças mais diferentes, peças mais bonitas, mais trabalhadas, pra que quem vai comprar com você, quem tem interesse de comprar com você, se veja obrigado a comprar, porque que é aquela peça e não tem mais lugar nenhum, só você tem. E as suas condições de pagamento são aquelas e ela que tem que se adequar, né? Acho que seria mais ou menos por essa linha aí. Mas vamos aguardar o que que as meninas aqui do canal vão responder pra te ajudar. Vamos lá pra pergunta da Zona Senchago. Muito interessante, tá? Não tenho mercadoria nova. Sempre posto a que já tem, mas acho repetitivo que devo postar. Então, você deve postar as peças que você tem, porque é elas que você quer vender. Eu te indico sempre a se programar pra ter, não sei qual que é a tua dificuldade, mas ter pelo menos mercadoria uma vez por mês. Mesmo que seja uma compra pequena, porque você vai fazer novas fotos e você vai mesclar a mercadoria nova com a mercadoria antiga, vai montar combo, vai fazer fotos diferentes e aí talvez aquela peça naquela foto com a mercadoria nova você consiga vender, tá? Mas não deixe de postar. Mas assim, eu te indico não postar sempre as mesmas fotos. tenta fazer foto diferente ou faz foto no corpo. No outro dia tenta fazer uma composição nova, principalmente quando a parte de cima e a parte de baixo separadas, você tem uma liberdade maior pra você criar, né? Com aquelas peças ali. Então, um dia você postou foto no corpo com o look, a blusinha A, shortinho B. No outro dia você repete a blusinha A, mas coloca um outro shortinho. No outro dia, não tirando o corpo, faz um cenáriozinho, até aqueles de palette mesmo que eu tenho, faz cenáriozinho, coloca as peças lá no outro dia, monta outra combinação e tira foto no manequim. Tem gente que não gosta de foto no manequim, gente, mas assim, você tem que vender, você tem que fazer a foto, né? Outra coisa também legal é você investir no TikTok, né? pega uma musiquinha legal, algum desafio lá pra você fazer com look e tudo mais que chama muita atenção, né? Pro teu público, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e eu acho que vai ter parte disso porque ainda tem muita pergunta pra responder, tá? Tchau, tchau!